Mas trazendo já uma informação que acabou de chegar, inclusive daqui a pouquinho traremos repercussão com relação a esse caso, Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento na morte da torcedora do Palmeiras no começo do mês em São Paulo. O suspeito foi preso no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele vai para uma delegacia local e depois ele vem para São Paulo. Gabriela Nelly, de 23 anos, ela foi atingida por estilhaços de uma garrafa durante essa confusão que a gente vê aí. Foi uma confusão nos arredores do Allianz Parque, num jogo entre Palmeiras e Flamengo, no dia 9. A Gabriela Nelly, ela chegou a ser socorrida, foi internada na UTI da Santa Casa de São Paulo, mas ela acabou morrendo no dia seguinte. E aí as imagens da confusão e as imagens que a polícia usou para tentar identificar os suspeitos da morte dessa jovem. Gabriela Nelly, como eu falava, no meio dessa confusão, ela acabou sendo atingida por estilhaços de uma garrafa, morreu. E a investigação, ela continua na tentativa de identificar os envolvidos nessa briga que tomou conta dos arredores do Allianz Parque. Agora chega a informação, portanto, de um suspeito detido pela polícia, detido no Rio de Janeiro e depois ele vem para São Paulo. As investigações continuam com relação a esse episódio. Daqui a pouquinho, mais informações ao vivo, aqui direto de São Paulo.